Olá pessoal, Beza Pipoco aqui, trazendo a vocês mais uma missão, pedir dessa vez, pessoal, material para imortalidade, né? A gente vai conseguir esse anelzinho verde aqui que eu não tenho, encontrar a planta do Elixir, né? De Elixir, planta Elixir, bom, planta Elixir, não tem nada de Dei, de Du. Vamos até o NPC, pessoal, 500 metros, rapaz, tá longe, né? Então vamos cortar aí. Tá lá, então, pessoal, chegamos aqui, Jong Lishen, ó o nome, né? Tá aí, ó, o cara tá no estilo, hein? Tá no estilo aqui, vamos falar com ele aqui rapidinho. Muito bem, pessoal, tá aqui, esses daqui são os itens, né? Aceitar o pedido, né? Aí já vai mostrar aqui a interrogação, clica na interrogação e vamos até lá. Rapaz, 380 metros, né? Tá longinho, né? Tá longinho, mas enquanto ele vai, eu vou conversar aqui com vocês, pessoal, pedir um negocinho muito simples, que é deixar o like. Isso mesmo, desce aí, aperta no joinha, que isso ajuda muito com a divulgação do vídeo. O like, pessoal, meio que recomenda o vídeo para outras pessoas, né? Então deixa o like aí no conteúdo que vocês gostam, pessoal, não custa nada, pô, é só apertar no joinha aí. E também, se você gostar aqui do Pipoco, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, né? Compartilha aí no Discord do clã de vocês aí do Mirfor, grupos de redes sociais, grupos do WhatsApp, compartilha aí o canal do Pipoco aí, né? Compartilha esse vídeo, bom, sei lá, qualquer outro vídeo aí. E também, pessoal, as minhas lives é lá na Twitch, twitch.tv barra pipocaneline yt. Eu vou deixar o meu arroba da Twitch aqui embaixo, aqui na descrição. Muito bem, pessoal, a gente está indo até lá, ó, a gente, mano, eu só apertei, eita, cheguei no lugar, ó. Podem ser encontradas no pico perto de um demônio de pedra gigante ambulante. Ó, o demônio de pedra gigante, a gente já viu, né? Então, está num pico, né? Num pico. Vamos ver aqui, ó, vamos olhar ao redor. Pessoal, vou estar, ah, ali, ó. Hum, aonde está, ó, olha onde está, lá em cima, lá, pessoal. Ih, mas como é que nós sobem ali? Bom, a gente vai ter que fazer um parkour doido aqui, né? Vamos ver, eu acho que dá pra ir ali, ó, ó, dá duplo pulo aqui, beleza. Ai, 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 vou morrer. Ai, opa, pera aí, já errei, já errei, calma, já errei, pera lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, ó. Duplo pulo aqui, muito bem, aê, e agora, se vai, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Eita, que foi, hein, no cantinho aqui da pedra aqui, pessoal, vai no cantinho da pedra, dá mais um pulinho, ó, no cantinho, vocês viram ali, né, no cantinho da pedra. Tá aí, pessoal, chegamos aqui no pico, só apertar aqui, ó, beleza, o monstro gigante está ali, ó, o monstro de pedra, aí, prontinho, concluímos, pessoal. Aperta aqui, ó, ó o anelzinho pra nós, ó, ó o anelzinho, equipamos, eita, quase 10k de poder, hein, pessoal, será que dá pra atacar o bicho daqui? Nossa, velho, dá pra atacar, ah, mas não conta nada, é, não conta nada, foi embora, cagou pra nós. Bom, pessoal, é isso, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, ó, eu sei que algumas pessoas, é, pode não olhar pra cima aí, mas tava aqui em cima aqui, beleza? Vou ficando por aqui, então, um forte abraço pra todos vocês, deixa o like, pessoal, não esquece, né, ajuda a nós aí. Muito obrigado por tudo, valeu, até a próxima e tchau, fui.